O meu primeiro contacto com a tecnologia foi até bastante, quase que diria precoce. Comecei com o Spectrum, depois vi vindo aparecer os primeiros PCs, trabalhei com DOS, a minha parceira jogava, ia para casa de colegas da escola jogar amiga e por aí fora. E, portanto, desde relativamente cedo que tive contacto com estes princípios da tecnologia dos computadores, pelo menos desde que se tornaram pessoais, mas a verdade é que esse contacto foi sempre muito reduzido, até aos vinte e poucos anos, porque vivia num ambiente familiar muito, não exatamente conservador, ainda que a minha mãe fosse extraordinariamente conservadora na série das pedras, mas pouco dado a socializações e tecnologias. Ou seja, apesar de ter visto aparecer o IRC, ter brincado um bocadinho com o Spectrum, ter a casa de colegas quando ia lá estar a jogar amiga, só quando saí de casa e fui viver sozinho e comecei a ter mais acesso às minhas coisas, é que eu pude começar a lidar com a tecnologia de forma mais consistente. E, por isso, perdi algum contacto mais direto. E hoje, por exemplo, isto que nós temos hoje nos miúdos, andarem já com um telemóvel, eu quase estou no berço, quase já tenho telefone e, aos dez anos, já são peritos em mexer nas teclas e a consultar o que quer que sejam. Mesmo para quem só tinha um computador em casa, esse contacto não era muito frequente comigo. E foi mais, já depois da universidade, diria eu, depois de ter acabado a licenciatura, que eu comecei mais a ser, e gradualmente, a ir mexendo nos computadores. O facto, por exemplo, de ter trabalhado em bancos. E, inicialmente, ou, por exemplo, para a HP, depois, inicialmente em call centers e coisas do género, esse contacto com call centers obrigava-me a ir mexendo na tecnologia. E fui começando, através mais da minha experiência de trabalho, a perceber como é que certas coisas funcionavam, a saber que esta aplicação, este software, ou que o hardware existia. No caso dos bancos, trabalhar com Cibs, no caso da HP, da Compacto, perceber alguma coisa sobre certos equipamentos, que eu comecei mais a lidar com isso. E a experiência digital, propriamente dita, já foi muito mais recente, à parte, óbvio, que nós fomos aprendendo, a medida crescemos e fomos trabalhando, em que eu decidi, há três anos atrás, diga eu, tirar uma nova licenciatura e essa mais ligada às ciências e tecnologias, no caso de documentação e informação. Não a terminei, fiquei por dois anos, fui no e-scape, e eles, neste curso, são do pior que eu já vi até hoje em educação, são muito, muito maus. E, portanto, acabei aquilo com média de 18 dos anos que fiz, mas, entre complicações administrativas que tive, e relações com as pessoas, e por aí fora, decidi parar ali, não vale a pena continuar com este tipo de ensino. E estou agora a apostar no doutoramento em Tecnicação Virtual, mas no e-scape consegui, por exemplo, aprender um bocadinho de Python, não sou perigo longe disso, esse é só o principal. Aprendi HTML5, CSS, mais uma vez o básico, não sei construir uma página de internet em condições, mas com uma boa orientação e por aí fora consigo fazer alguma coisa, consigo construir uma má página de internet. e consigo perceber o essencial, se eu fizer o inspect element de uma página, consigo perceber minimamente o que é que lá está aí, e já perceber aqueles códigos. Essa compreensão do que valia a internet, entre 2000 e 2004, já em 2000, já tinha bastante. Pelo menos já sabia que com a internet, nós só já tínhamos a moção e já usava nesse sentido, eu posso falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, até porque nesse período eu vivi na Bélgica, na Suíça, e por aí fora, e usava a internet quer para investigar coisas, quer para fazer alguns trabalhos, quer para comunicar com amigos que eu tinha cá em Portugal, ou com a família, ou outra coisa qualquer. Portanto, nessa altura já tinha a perfeita noção de que a internet era uma coisa que me ligava a qualquer parte, de qualquer maneira. Mas o saber usar realmente, e estou longe ainda de saber fazer do melhor, de modo ideal, as ferramentas que o mundo digital e a internet em particular leva a tempo para nos dar, foi uma coisa que foi aumentando ao longo do tempo e foi relativamente tardia, não considero particularmente precoce nesse capítulo. Na minha geração, e eu nasci em 78, na minha geração ainda se vai apanhando quem leia o papel, mas mesmo assim não é muito comum. Eu não tenho pessoas próximas, não conheço pessoas próximas que têm o hábito de comprar o jornal. Mas nem sequer ter uma assinatura digital de um jornal. Mas fazer o que eu faço, que é ir vendo artigos aqui e ali, de jornais nacionais e estrangeiros, ler o cabeçalho das notícias, aqueles resumos, e nem sequer continuar a ler o resto, não sei como disso interessa mesmo. Isso é o mais comum, e creio que a maioria mesmo das pessoas é o que faz, seja qual for a geração. Mesmo na minha, imagino, então, nesta dos minutos, nem sequer estão ao trabalho de ir, por exemplo, à página do público, ou do Expresso, ou quer que seja, ver o que é que estão a dizer, vão recolhendo do Facebook, e aí temos o problema das fake news e da capacidade de estar realmente a filtrar aquilo que estás a ler. Se for preciso, até tiram notícias do YouTube, de algum canal, de alguém que esteja a dizer alguma coisa, e tal, ou do Instagram. A rádio, sim, eu ouço bastante, mas também são poucas as pessoas que eu conheço que ouvem, por exemplo, a TSF, que é uma estação eminentemente ou manifestamente informativa, mas o principal foco deles é a informação, que eles fazem outras coisas, e passam excelente música quando passam, ainda que passam pouco. Também não conheço muita gente que ouça rádio com o objetivo de estar informada, não é mais que o objetivo de passar o tempo, de se entreter, quando estão no trânsito e por aí fora, quando estão a tomar banho ou a arranjar-se de manhã. A televisão, caramba, há demais. E é um vício tremendo, mesmo na minha geração, a maior parte das pessoas chega à casa, tem a televisão ligada, às vezes só para ter companhia. Uma coisa que eu noto é que há muito pouca capacidade de filtragem do que estão a ver. Vêm por ver, fazem um zapping, há uma coisa que parece interessar, nem que seja uma série. Não querem saber o que aconteceu antes. Interessa-se a estar entre ti, sentam-se, ficam a ver aquele bocado. Há um filme, ficam a ver o filme do meio até ao fim. Mesmo agora que é possível voltar atrás, poucas são as pessoas que eu conheço que estão ao trabalho de pôr o filme do princípio para perceber o que é que se passa a uma história. Não se preocupem de saber se o filme é bom, tem é que ser mais ou menos uma coisa que se entendam que é ligeira. Por exemplo, a minha irmã mais velha é incapaz de ver qualquer coisa que não seja uma comédia romântica, ou ela tem que fazer rir, ou é leve, e o argumento é a vida já é muito difícil, já é muito dura, não quero ver coisas mais difíceis. Então, e pensar? Coisas com mais substância. Não que a vida é muito dura já. Isso faz-me confusão. Se a capacidade de filtrar, seja qual for o canal, e na televisão isso é mais gritante ainda, filtra-se ainda menos. Na internet filtra-se muito pouco, muitas vezes por incapacidade de reconhecer o que pode ser verdade ou não, do que é bom ou não, e falta de sentido crítico, é um dos fatores disso. e na televisão há muita preguiça intelectual. Eu acho que não me considero um profeta da desgraça e não considero que o jornalismo esteja condenado a desaparecer. Um bom jornalismo, quero dizer. É cada vez mais raro de encontrar, é extremamente difícil encontrar alguém, jornalistas em particular, mas não só. Mesmo os mais conceituados, os que têm mais qualidade jornalística, etc. Por exemplo, saiba bom português. Dão calinadas no português a torta e a direita, por exemplo, já não se sabe se tem que ir rápido, depressa. Às vezes dizer o João é rápido e o João corre depressa, dizem o João corre rápido. Mas rápido é um adjetivo, qualifica substantivos depressa, é que é verbo para descrever verbos. O João corre rápido é um erro. Mas é pouco, costumo dizer se isso é constante, entre outras coisas. Mas a qualidade jornalística para mim começa na capacidade de falar bem, e escrever bem. Já raramente se encontra isso mesmo com melhores jornais. Mas não creio que nem a rádio, nem a televisão, nem os jornais, até mesmo em papel, estejam em risco de desaparecer. Não creio que estejam. O bom jornalismo é cada vez mais difícil de encontrar, mas continua a haver. Mesmo dentro dos melhores jornais temos ótimos jornalistas e jornalistas medíocres. E esses últimos, considero que existirem, será culpa do editor ou de quem quer que seja que esteja à frente do jornal. O maior problema que eu vejo nos jornais é que, como por norma, pertencem até por razões de sobrevivência e porque passaram a ser um negócio em vez de ter como objetivo primeiro a informação de qualidade. Se nós formos investigar os jornais até ao fundo, vamos ver que pertencem todos, em determinado ponto, a um grande grupo económico. temos a Cofina, temos a Google Media, temos não sei o quê e vamos ver que no fim são quatro ou cinco grandes grupos, se é que são tantos, que estão à frente dos órgãos de comunicação social, seja qual for o formato da agência de comunicação social. Isso quer dizer que, dificilmente, mesmo que haja editores íntegros nesses órgãos de informação, a informação vai ser completamente objetiva, completamente imparcial e dificilmente vai conseguir estar a livrar-se de estar a responder às necessidades ou a interesse de algum grupo económico ou de não ser censurada num ponto ou no outro. E isso é o mais difícil de imitar. Portanto, mas acredito que nem que seja de uma forma de contracultura e pequenos jornais quase ao estilo do Onion, com a diferença de que o Onion é a gozar e os outros seriam sérios, nem que seja através, precisamente, do digital e da internet, vamos sempre ter jornalismo de qualidade e jornalismo verdadeiramente objetivo e imparcial. Haverá sempre algures, um tipo ou um conjunto de pessoas realmente teimosas, realmente íntegras e realmente interessadas na informação a sério. Agora, a sobrevivência ou não dessas pessoas, desses grupos e os moldes que começam a apresentar e vão conseguir dizer vai depender mais do que dessas pessoas que são teimosas e fazem o seu trabalho, ou pelo menos tanto quanto elas de nós leitores e daqueles que estão a ver, a ouvir, a ler, que têm a obrigação de ter o tal sentido crítico e a tal capacidade de analisar o que está a ser dito. Isto é real? Isto faz sentido? Isto é lógico? Isto é bom? Voltamos ao mesmo. Depende sempre da capacidade das pessoas de avaliarem as coisas e de terem o tal sentido crítico. Mas eu lembro-me, quando trabalhava na TV e tinha que fazer as promoções aos programas, em particular as telenovelas, entre outras coisas, de ter uma discussão com o Miguel Sonsen, em que eu lhe dizia que a televisão tem um papel fundamental na sociedade, quer queira, quer não. É entretenimento, ok? Isso é ótimo. Eu gosto de ser entretenido, eu também vejo a minha televisão, escolho criteriosamente o que vejo, mas quero ser entretenido e quero ser informado. Quando é parte da informação, quer que os jornalistas saibam falar português, quer que saibam apresentar as notícias de modo objetivo, quer idealmente que resistam a expressões como é trágico, é horroroso, é não sei o quê, e quer não ser que seja realmente uma rubrica de opinião, rubrica, rubrica, uma rubrica de opinião ou uma coisa em que manifestamente e de forma clara estão a dizer isto é o que eu penso, isto também tem que haver no espaço de jornalismo para isso, mas quando estamos a informar tem que ser sem adjetivos, sem quantificações, etc. Mas eu dizia ao Sonsen, tendo em conta o impacto da televisão na sociedade, a televisão tem que ter cuidado com os conteúdos que está a dar. Tem que se preocupar, ok, entreter, informar essas coisas todas, mas procurar a qualidade das coisas e não simplesmente estar vamos pôr mais um reality show, vai agora mais um Big Brother, agora vamos pôr mais uma telenovela e o espaço fica todo ocupado com isto. E o que eu tentava dizer e ele não concordou comigo e não concorda ainda até hoje, é que ele dizia-me nós estamos a dar à comunidade ou à sociedade aquilo que eles querem e é aqui que eu acho que o Sonsen falha, não é isso que está a acontecer, a televisão está a dizer às pessoas o que é que é, é exatamente o contrário. Pode ser que até hoje ou que nos dias de hoje nós vamos perguntar às pessoas pela rua de que é que tu gostas mais. Ah, eu gosto de uma boa novela e gosto de um Levanta-te e Ri, não me interessa se as piadas são boas, quero sentir que é ligeiro e dizer umas coisas parvas, gosto de um reality show porque me interessa ter aquela perspectiva de superior, de mirar sobre a vida dos outros, deixar ela ver o que é que se passa com o meu vizinho do lado sem realmente estar a vê-lo e ser ilegal. Isso tudo me interessa. Ok, mas porquê que te interessa? Porque as pessoas que estão a comandar estes programas estão a explorar o que há de mais básico em ti. Se tiveres cuidado com essas coisas, se souberes controlar um bocadinho a tua psicologia, consegues perceber isso. Mas vamos dizer que as pessoas não estão suficientemente informadas e voídas para chegar a esse ponto. Não há problema. Se a televisão começar a preocupar-se e de que qualquer televisão, a TVI ou outro canal qualquer, em dar programas realmente de qualidade com conteúdo, que foi, por exemplo, após aquela questão que houve com que critérios e qualidade devem ter os canais do Estado para que nós estamos a pagar impostos que estão em qualidade, houve uma tal comissão de inquérito, por sinal, umas das pessoas dessa comissão tinha sido o meu professor, mas isso é um à par. Houve aí uma preocupação com a qualidade tão grande que a RTP2 e até a RTP1 começaram a ter uma qualidade de conteúdos muito superior. As pessoas deixaram de ver. Não. O contrário. Até houve mais adesão a esses programas. E andam a passar boas séries na RTP1 e na RTP2. Dinamarquesas, francesas, alemãs, etc. Há grandes conteúdos a passar lá. Portanto, é uma questão de hábito. As pessoas veem aquilo que há. Quanto pior é. Nem que seja porque nos habituamos. Nós vamos ver. Queremos ver a utilizável. Queremos ver alguma coisa. Vamos consumir o que nós temos ali. Se o consumo começar a ter ou o que está disponível para consumo começar a ser produtos de qualidade, nós vamos passar a saber distinguir uma maçã podre e uma maçã em condições. Só vemos são as podres. Ao fim de um tempo nós habituamos ao sabor. Vamos dizer, este podre sabe mesmo, está no ponto. É como eu gosto. São dois movimentos que funcionam paralelamente e tem sempre aquela lógica que há para as empresas também da oferta e da procura. Mas a questão é que a partir do momento em que nós temos uma coisa fácil, básica e instintiva que vai ao mais elementar de nós e os seres humanos são instintivamente muito básicos e que temos uma coisa mais complexa que nos vai exigir mais a tendência mesmo para pessoas mais instruídas, informadas, etc. é primeiro consumir o básico. Nós somos por natureza preguiçosos. Portanto, vamos ao mais imediato. É o instinto que está ali. Mas se tivermos o cuidado de querer ser críticos e querer o que é bom e por aí fora com o hábito mesmo a tendência desta oferta mais menino que vamos querer escolher o melhor. A questão é que há demasiado disto porque é fácil oferecer isto e é fácil consumir isto e há pouco disto. E deveria haver mais desta parte do bom porque havendo os dois, sem ser maturada, havendo muito mais do bom ou havendo só o bom ou quem está a produzir preocupar-se em produzir não o básico não para vender e isso encontramos em qualquer lado encontramos nos mídia encontramos na suposta literatura na música, etc. Faz-se pensar em vender. A música não pode ter mais de três minutos porque tem que passar na rádio para vender. O livro tem que ter estes temas ou não sei o que ou falar assim ou assado a literatura tem que não sei o que porque tem que vender. O cinema tem que ter esta fórmula porque é para vender. É tudo para vender. O negócio passou a ser a preocupação principal de tudo. Temos de gerar leads temos de ter conversões queremos vender aqui queremos fazer aquilo lá é tudo para vender. Eu compreendo que o negócio faça parte das coisas mas a preocupação de quem cria não pode ser vender tem que ser fazer bem e se for realmente bom e as pessoas começarem a ser informadas com o tempo ser vendido e ser bom é perfeitamente compatível. Se continuamos a oferecer mal a produzir mal a pensar nas vendas podemos ter grandes sucessos de vendas também não é garantido que o tenhamos mas vamos estar a criar uma sociedade cada vez mais básica. Faz mal? Para avançar. E a tendência é a estupidificação das pessoas e das comunidades porque depois se eu estou a estupidificar estupidifico o gajo do primeiro A e depois o do segundo A começa também a ver o mesmo programa que eu e começa a ficar um bocadinho tão básico quanto eu e que o tempo vai-se perdendo as coisas etc. Às tantas todo o prédio está estúpido e do prédio começamos a mostrar o mesmo programa que estávamos a ver às pessoas do bairro damos por nós a cidade inteira uma capacidade de uma cidade de burros e se nós experimentámos o que estava de fazer é medir esta experiência social num bairro de uma cidade ou numa cidade de um país ou de uma região por exemplo aqui no distrito do Porto Gaia só pode ver ou só vai ter quando liga a televisão só tem acesso a programas de um determinado tipo e a cidade do Porto só tem acesso a programas de outro tipo estes programas são os mais instintivos os reality shows os talentvelas e não sei o que as pessoas de Gaia só vão ver reality shows novelas e essas coisas todas e as CMTVs é o canal de notícia que tem e essas coisas e na cidade do Porto que eles vão ter quando ligam a televisão independentemente do canal é por exemplo um filme do Ingmar Bergman ou do Stanley Kubrick se quiserem ouvir música vão conhecer The Beatles Pink Floyd Let's Up e nessas coisas deste lado ouvem José Cid ouvem Agatha não é? e vão ver dessas quem gosta muito de José Cid vai me insultar porque dizem que é rock progressivo eu gosto das músicas de José Cid mas acho que o resto é pimba me perdoou José Cid e quem gosta dele mas portanto de um lado só vão ter acesso a esta parte fácil e instintiva das pessoas deste lado vão ter acesso a uma coisa que exige mais intelectualmente exige mais culturalmente mas que vai ensinando cada vez mais uma aprendizagem se calhar até quando começamos a ouvir jazz o instinto é não gostar aquilo é estranho é como a Vichon porque eu não vou gostar de som mas na primeira vez que ouço aquilo é dissonante é voluntariamente dissonante é chato é mal mas se eu vou começando a ouvir os sons se eu vou aprendendo se eu vendo as subtilezas por trás de cada coisa vai ser rico vai ser interessante e ao fim de seis meses ao fim de um ano quanto mais eu ouço mais eu gosto e depois já não vou conseguir porque já não consegui suportar o básico quando as coisas têm defeitos eu automaticamente vou ouvir os defeitos porque já me habituei a trabalhar e a ver as qualidades das coisas difíceis há uma grande tendência hoje em dia para a dobragem e eu temo que por causa dessa tendência para a dobragem para miúdos que os adultos depois também vão preferir a dobragem como acontece com espanhóis italianos, franceses, alemães o que faz com que depois sejam péssimos em línguas estrangeiras queremos falar uma língua estrangeira com um italiano um espanhol um francês o alemão na parte de germanófilo portanto no inglês que é uma língua germânica está bem mas sair desse universo também já começa a ter problemas portanto e eu temo que nós caminhemos para isso para a dobragem em tudo e é das melhores coisas que nós temos em relação a esses países é que não dobram as coisas e nós aprendemos mais mais sons mais línguas etc eu aprendi a ler português mais depressa aprendi português mais depressa e aprendi inglês mais depressa porque quando tinha-se 5, 6 anos 7 anos até 5 anos passavam os bonecos do Vasco Grandes ainda no tempo em que a RTP2 começava às 3 da tarde ou às 4 aquela coisa da música que até aparece no fim do álbum do Cão dos Aranatos Violeta e tínhamos bonecos secos rucos ingleses etc eu queria perceber o que é que dava nos dentes animais e portanto para ler as legendas para perceber o que eles estavam a dizer para além dos bonecos que me entretinam eu aprendi a ler mais depressa e aprendi inglês mais depressa e até se for preciso captei palavras de outras línguas e entre esses bonecos e depois a BD que eu tinha em casa em francês etc ajudou-me a aprender francês por aí fora interessa-me por exemplo a parte filosófica da comunicação e da linguagem e o modo como as pessoas usam a linguagem e a comunicação para por um lado afirmarem uma certa dignidade que não tem forçosamente e a linguagem dá-nos dignidade ou ao menos a linguagem para se afirmar enquanto homem enquanto ser superior aos restantes animais por exemplo e a comunicação também constrói muita coisa todas estas convenções sociais que nós temos a etiqueta o que é etiqueta o que não é o que é ser bem educado o que não é o que é ser nobre o que não é etc tudo isso é fruto da linguagem da comunicação no que respeito à comunicação política a questão da verdade é importante e é perigosa isso sim é das coisas que mais me preocupa essa coisa de um lado as fake news por outro o que é verdade o que é que não é e o que é que como é que se determina a verdade da mesma forma que uma mentira repetida muitas vezes se torna a verdade aos olhos de quem não valia bem as coisas também uma verdade que está sempre a aparecer causa a desconfiança e nós já não sabemos mesmo em que acabamos de acreditar porque a verdade também repetida muitas vezes dita a exaustão começa a pensar isto parece-me artificial será que de facto é verdade e a própria verdade começa a aparecer uma mentira e já não sabemos o que é o que e homens como o Trump o Bolsonaro o tipo do que está agora o Boris Johnson que está à frente do Brexit mas não é ele é só o fantoche do Brexit é a cara do Brexit mas não é a cabeça do Brexit e isso também é preocupante esses três indivíduos têm em comum uma demagogia muito grande uma grande capacidade de manipulação da opinião pública e de com um descreamento enorme negar a evidência e afirmar a mentira e com a mesma naturalidade com que nós estamos aqui a falar num café nós temos dois exemplos muito bons dessa capacidade que são o Vale Azevedo e o José Sócrates tinham exatamente e têm a mesma tendência o mesmo condão para com a maior naturalidade do mundo negarem evidências e afirmarem mentiras e mesmo quando são apanhados em flagrante continuam a negá-lo ou por exemplo o Bruno de Carvalho era o outro que fazia isso e isso mesmo que a vertente no caso do Bruno de Carvalho e do Vale Azevedo fosse essencialmente o desporto não deixa de ser um fenómeno político nem que seja pela etimologia da palavra em que tem a ver precisamente com a cidade e com o modo como os cidadãos vão lidando com os assuntos todos os dias daquilo que está dentro da cidade isso é preocupante não sei como é que se há de lidar com isso a não ser mais uma vez a educação em sentido crítico o Paulo Freire é um brasileiro que se dedica muito à educação e que tem muitos pensamentos muito importantes interessantes sobre isso não sei agora nenhuma situação dele que valha a pena mas dizia por exemplo o Pitágoras eduquem as crianças e não será preciso castigar os homens e alargando-se essa ideia do Pitágoras acho que se pode dizer eduquem os cidadãos e não será preciso temer as fake news será preciso continuar a ter cuidado com elas mas não será preciso ter medo delas porque nós vamos saber investigar para além das aparências não é só porque estão fechados no meio académico e porque na maior parte dos casos as pessoas que estão a ensinar nas universidades e politécnicos e para aí fora são pessoas que têm a experiência de rato de biblioteca e de dentro do espaço da academia e não andam aí todos os dias ou em empresas ou o que quer que seja a pôr as mãos na massa e realmente a trabalhar nas coisas portanto não têm a experiência prática têm apenas a experiência teórica e depois em muitos casos há uma grande preguiça e desde o que interessa a maior parte das pessoas que está nas academias porque também é difícil entrar lá é manter o estatuto manter o lugar manter o pozo manter a sua posição no centro de estudos o seu lugar como por exemplo presidente do conselho pedagógico ou do conselho científico ou do que quer que seja e vão andando por aí nessas posições nessas politiquices nessas conferências quando são um bocadinho mais pedidos procuram ter relevância em escrever artigos científicos para publicarem revistas e para fora para ter nome e para com isso conseguiria mais carreira e mais ordenada etc e o resultado disso é que passam a vida fechados naquele ambiente e as aulas são descuradas e não estão a dar aulas porque realmente têm gosto de dar aulas estão a dar aulas porque aquilo é um estatuto é uma posição e vão para lá debitar matéria de coisas que prepararam há anos se for preciso e continuam a dar os mesmos conteúdos com a mesma bibliografia não atualizada e aconteceu-me frequentemente no ISCRA sentam-se numa cadeirinha que eu acho notável e depitam powerpoints eu sei ler sozinho aprendi com 6 anos já sabia ler eu não preciso de estar numa necessidade de tirar-me uma segunda licenciatura para ter um professor a ler um powerpoint se ele diz-me estes são os powerpoints eu vou ler para casa e depois digo se acha o powerpoint mau ou bom e normalmente achava mal estava terrivelmente escrito ou muito mal escrito o que eu acho inadmissível num professor universitário independentemente da área se é professor universitário não sei o que escrever não sabia eles não são menos curiosos do que nós nem vão ser são tão ou mais curiosos do que nós somos até porque têm muito mais por onde despertar a curiosidade e essa desfazer o que acontece é que eles e isso faz sempre parte de cada generation gap claramente as coisas que lhes suscita curiosidade são diferentes daquelas que lhes suscitam a nós curiosidade e se nós queremos que eles sintam curiosidade pelas coisas porque nós sentimos curiosidade temos que as apresentar de um modo realmente apelativo e há uma grande dificuldade em fazer transmitir essas coisas ou em transmitir conhecimento de um modo apelativo e mais voltamos à base da educação português matemática aquelas coisas básicas que os miúdos odeiam na escola eu agora tenho estado por exemplo a ajudar a minha sobrinha em aulas no português ela odeia aquilo e eu eu vejo as coisas que ela dá e se eu tivesse de dar aquilo como ela as dá eu adiaria aquilo oração subordinada coordenada oração subordinada cooperativa não sei o que e agora decora aí aferze paragógea síncope apócupe prótese debita aí essas coisas e explica já assim a corredor que são e é só decorar não é compreender não é brincar com a língua nem com as palavras nem com os fenómenos linguísticos é decorar houve uma altura que a estiva dá explicações de português num centro de explicações chegou-me lá um miúdo em que a dificuldade dele para a aula para a aula seguinte não era perceber a aplicação de um verbo numa frase ou interpretar um texto do padre antónio vieira ou quer que fosse era decorar um vilancete de jilvicente em espanhol ou que tinha sido originalmente escrito em espanhol que depois foi traduzido pelo próprio jilvicente naquela altura era muito comum escreve-se nos livros mas o miúdo tinha como trabalho para a avaliação decorar o vilancete de jilvicente eram dez versos eu adoro literatura adoro ler e sei debitar acho que ainda sei as três, quatro primeiras trovas de jilusíadas de cor eu não fui capaz de decorar o vilancete de jilvicente ler e escrever é o que eu faço todos os dias mas decorar por decorar decorar a pressão decorar um texto nem é particularmente bom porque aquele vilancete era interessante mas não era extraordinário e eu gosto muito de jilvicente não faz sentido para quê? qual é o exercício? o que é que se ganha com isso? o miúdo foi para lá eu ajudei-o a decorar o poema ok decorou as dez linhas tinha que ser tinha que ser mas se eu fosse pai daquela criança eu garanto o meu filho não decorava os vilancetes e a professora é que tinha que decorar qualquer outra coisa que não ia gostar ia ter um processo em cima seguramente porque é inadmissível estarmos a ensinar português e dizer ao miúdo o teu trabalho de casa é decorar um vilancete o que é que ele vai fazer com isso na vida? aprendeu a gostar de literatura? não aprendeu a interpretar um texto? não aprendeu a gramática? não conhece melhor o Gil Vicente? não ele nem sequer conseguia ler o vilancete em condições com a pontuação no sítio porque nem sequer sabem ler a intuação com a pontuação etc porquê? porque não nos fazem sentir as coisas gostar das coisas compreender as coisas ver o que há de aventureiro ou de extraordinário não é sempre história nós crescemos a adorar histórias mas depois acabamos a testar ler como é que é possível? qualquer miúdo quando cresce quer que os pais lhe contem uma história chega à escola não gosta de ler o que é que se passou pelo menos? o problema está no modo como a educação em particular da nossa língua que é o que deveríamos saber melhor é feita a primeira coisa a fazer era como a Estónia termos votação digital acabava com a desculpa da abstenção eu até faria mais uma coisa sobre isso eu considero que e contra mim falo porque já me abstive por preguiça muito raramente porque não pude mesmo ir mas já tive a minha dose de abstenções mas acho que votar deveria ser obrigatório com direito a multa em casa no caso de não votarmos mas que claramente porque não vejo razão para não acontecer isso já com a tecnologia que temos hoje em dia deveria ser feita digitalmente eu poderia estar na praia ou fazer qualquer coisa bem mais importante e lutar para a minha vida ou tomar conta da minha criança doente qualquer que fosse e o telefone de forma simples rápida, prática e segura e idónea que se garantisse que era só eu e o meu único voto votar nem que seja como o portal das finanças aquilo é segura se fosse qual fosse o canal falando ainda de cidadania democracia etc uma coisa tão simples quanto a chave móvel digital poderia ser uma canal de identificação para votarmos para acedermos às CNS às finanças etc não sei se experimentaste já aceder à chave móvel digital eu ainda não conseguia aceder à chave móvel digital finalmente depois de muitas batalhas e ver preciso ir à câmara de Gaia para fazer isso tive o meu PIN fui fazer o meu acesso com o meu PIN experimentei com o meu e-mail experimentei com o número de telefone não deu fui burro o suficiente para tentar três vezes isto é o BABAT quem tenta essas coisas bloqueei o acesso agora vou ter que resolver isso tentei digitalmente por telefone à distância o que é que fosse resolver o som não posso não há um modo à distância ainda que o tenhamos para qualquer empresa para qualquer tipo de serviço para eu resolver digitalmente um problema digital tenho que ir fisicamente aos serviços gastar dinheiro e perder tempo a mim ao Estado etc para resolver esse problema digital isto é democracia isto é cidadania isto devia ser um acesso fácil informado direto de qualquer cidadão às suas coisas todos os dias inclusive é programas de partidos deveriam estar ali porque não porque isso é informação cívica deveria haver um canal que se consiga por exemplo a Assembleia da República acesso à informação da Assembleia da República deveria-se fazer parte desse nosso pacote de cidadania em que tínhamos o SNS as finanças o Parlamento com a Assembleia da República aí tínhamos acesso fácil há um site por acaso sobre a Assembleia mas que foram independente a construir e que é muito útil sobre uma série de coisas mas tudo isso na minha opinião deveria estar centrado num sítio eu acho que a nossa democracia não está forçosamente em perigo até se compararmos a nossa democracia com a maior parte do mundo é triste mas somos das melhores e no entanto estamos tão atrasados que vale e no entanto e esta é uma contradição para mim isso sim é preocupante a nível global e não tanto nacional o facto de a nossa democracia saber os melhores do mundo que é diz muito sobre o estado miserável do mundo porque a nossa democracia é muito deficiente aliás eu acho que em muitos aspectos nós vivemos uma e perdoem-me quem viveu realmente em ditadura tive a sorte de não viver em ditadura mas eu acho que em muitos aspectos vivemos numa ditadura mascarada à democracia porque há de facto muita coisa em que continuamos com uma censura velada muito grande e o simples facto por exemplo a educação e voltamos ao mesmo ser algo que está acessível a quem tem dinheiro ou quem abdica de muita coisa para conseguir ir se educando no básico ou se eu preciso ter dívidas para se educar o meu irmão por exemplo faz isso endividou-se para conseguir pagar um mestrado isso é inadmissível para mim nós pagamos impostos a educação a saúde deveria estar incluída nos impostos na Alemanha a educação é completamente gratuita deveria ser entorulada uma pessoa ter que se endividar para conseguir pagar a educação é sinal de que a nossa democracia não está bem e vamos ver quem ocupa os lugares mais relevantes da nossa sociedade nas melhores empresas nos melhores cargos etc não forçosamente quem tem mais valor é quem tem os melhores contactos quem estudou nas melhores escolas e vais ver o preço dessas escolas e desses cursos quanto é que é são as católicas são as Porto Business School as Lisbon Business School os IADS sei lá o IPAM e coisas do género quanto é que custa uma pós-graduação um doutoramento uma licenciatura num instituto desses uma fortuna quantos conseguem lá chegar primeiro juntava ainda uma outra nota sobre a questão anterior só a título de curiosidade uma pequena diferença um doutoramento na Universidade do Porto pode custar 3.000 3.500 euros um doutoramento na Universidade de Vigo custa 200 por ano isto é gritante e é um sinal de que a democracia neste aspecto em Espanha é mais saudável do que a nossa neste aspecto há outros em que está longe de ser sobre a questão do Facebook outra nota de curiosidade não sei se lembras quando houve aquele escândalo do Cambridge Analytica e essa é uma questão que vai ver ao encontro desta pergunta porque entramos na questão dos dados e o que é que se faz com os dados quem é que faz o que é com os dados e isso é o que nós pagamos para andar pela internet são os nossos dados pessoais mas o pessoal quando houve esse escândalo do Cambridge Analytica disse não não quero mais Facebook vou fechar a minha conta de Facebook vou para o Instagram e o que é que eles fizeram saíram da casa de normal todos os dias do Mark Zuckerberg e foram para a casa de férias do Zuckerberg e continuaram a morar com o Zuckerberg isto é de uma ironia muito grande e tem a ver mais uma vez com os grupos por um lado e por outro com o modo como as pessoas não estão suficientemente informadas com coisas com que usam todos os dias para penalizar o Zuckerberg saíram do Facebook mas falaram para uma coisa que também é dele em relação ao resto efetivamente é difícil fazermos concorrência a grupos como a Amazon a Google e por aí fora talvez a solução seja não fazermos concorrência mas trabalharmos com eles e tanto quanto possível trabalharmos como eles mas com mais transparência e mais cidadania vamos ao mesmo porque a grande no caso da Google dificilmente eu gostaria muito de fugir da Google por exemplo conseguir navegar por um search engine como a DuckDuckGo que está ligada a Firefox e que nos protege muito mais os dados mas eu quero fazer uma pesquisa na DuckDuckGo eu não vou encontrar metade de um terço dos resultados que encontro na Google não encontro e acabo por desistir ok é mais seguro respeita mais a minha privacidade os meus dados é mais transparente no modo como faz as coisas mas de que é que isso me serve se eles não estão a conseguir ter um algum ritmo que me deixe os resultados de resposta que a Google me dá e a facilidade e todas as outras ferramentas que a Google me dá e aí eu digo-me independentemente do que eu faça a não ser que eu tenha conhecimentos de hacker ou que pelo menos esteja a pagar uma VPN por ano e esteja só ligado por cabo em vez de ser por wireless e comece a ter outro tipo de cuidados eu não vou conseguir livrar-me de saberem onde é que eu estou qual é o meu IP qual é a minha MAC address saber exatamente qual é o dispositivo que eu estou a usar a que horas eu uso em que sítio em quanto tempo se leio ou não leio uma página se estou só a passar por lado sabe-se tudo portanto se eu não consigo evitar isso para nós conseguirmos evitar realmente entramos num grado de paranoia que também não é saudável portanto temos que ter cuidado e ser responsáveis na nossa navegação sem podermos ser paranoicos porque senão não vamos conseguir fazer nada já nem temos caso o único modo de nós nos livrarmos deste controle do digital é estarmos fora do digital mas não podemos pagar o preço de estar fora do digital porque se está fora do digital nos dias de hoje já está fora de tudo a sociedade é digital daqui a uns anos os seres humanos vão ser parcialmente digitais a realidade virtual está a entrar cada vez mais aumentada já está sem nós nos apercebermos disso já se anda a falar de internet e outras coisas que estão mesmo a ser integradas nos organismos e qualquer dia isso acontece já temos a acontecer e já é praticamente banal computadores a participarem em debates e a fazerem bem ok? não tem um lado emocional mas a informação está lá os factos estão lá e dão-nos bailo de respeito a factos a objetividade e até a capacidade de argumentação a retórica deles é muito mais forte do que a nossa portanto a única coisa que devemos pensar em fazer é ser responsáveis e os outros canais os cinemas os mídias ditos tradicionais e por aí fora não podem fugir ao digital tem que diria até emular o digital entre as coisas de integrar-se com eles copiá-los naquilo que é útil naquilo que é bom e depois caramba serem mais transparentes e preocuparem-se em realmente observar o RGPD que é muito chato em muita coisa mas em outras é muito útil e preocuparem-se em informar a mesma coisa que as empresas andam agora a fazer às pessoas que é para conseguirem as tais conversões e as tais leads em vez de terem aquele marketing agressivo de antes e do outbound e olha compra isto já ou faz isto e por aqui e por ali vão tentando ah tens um problema não sabes abrir garrafas nós ensinamos-te a abrir garrafas agarras aqui nisto faz não sei o que fazes isto os passos são esses e consegues abrir uma garrafa para abris uma garrafa mesmo bem temos aqui este produto fantástico mas primeiro que ensinaste-te a abrir garrafas e quem diz abrir garrafas diz outra coisa qualquer e também os mídias tradicionais e outros canais se calhar devemos estar a fazer isso ensinar as pessoas a fazer coisas e voltamos à educação porque todos nós precisamos de alguma coisa precisamos de aprender a saber fazer alguma coisa a única diferença que nós podemos ter em empresas como Amazon Google e outras Netflix e esses grandes grupos é transparência e responsabilidade social mas sem ser fachada é realmente preocuparmos com a integridade das coisas e a responsabilidade das coisas faria isso pelo menos para mudar mas falar é mais fácil é mais fácil